Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo temos mais um jogo aqui Pra gente fazer uma gameplay Tá? Esse aqui se chama Cube Deixa eu ver se é esse mesmo, The Cube Tá como sempre fazendo um gameplay aí de De jogos que não joguei ainda E vamos procurar entender aqui porque Eu tô olhando aqui, mesmo coisa, tá olhando Deixa eu ver aqui Bom, ele tá se desmanchando, deixa eu ver Até agora eu não entendi nada Se alguém estiver entendendo, escreva aí nos comentários Vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui Ferramentas, multiplicadores, tá Tocar, um toque, um cubo, 500 Recompensa de cubo Recompensa de cubo, um carro Será que eu tenho que ir tocando? Tá, vamos tocar aqui pra ver Ah tá Tá, surgiu alguma coisa ali Parece que é uma caixa Vamos ver o que tem na caixa? Ah, tem um martelo na caixa Ah, com o martelo agora Vou poder quebrar mais rápido, é isso? Peguei aqui o martelo Deixa eu ver aqui Um por 10 mil segundos Tá, beleza Level up? Não Pegamos o martelo, pegamos Tá, como uso o martelo? Não entendi do martelo Tá Tá lá o martelo Vamos lá Tá De novo Manchinho diamante Rodou o anúncio Vamos fechar o anúncio Fechei o anúncio Será que eu consigo pegar a caixa Antes de destruir todos os cubos? Não Tá, vamos Vamos lá Ô barbaridade Vamos lá Vamos ver o que tem dentro da caixa Tem um quadradinho Quer dizer 100 quadradinhos Tá, eu coloquei ali no martelo Agora é 1 por 9 segundos Um quadradinho por 9 segundos Será que ele vai me ajudar agora? Isso Deixa eu ver Deixa eu esperar pra ver se ele vai destruir É, eu acho que é isso mesmo Vamos lá Tô pegando a ideia do jogo Vamos lá Vamos lá Tô descobrindo, tô descobrindo Mais 100 quadradinhos Não quero avaliar agora Não, agora Já tô com 500 Mais 100 quadradinhos Mais 100 quadradinhos Que maravilha Deixa eu ver que dá pra comprar aqui Com 1k de quadradinhos Bom, posso Evoluir o meu martelo Eu posso evoluir ali Recompensa de cubo 1 cubo Igual 1 1 toque 1 cubo 1 toque 1 cubo Vamos lá Vamos lá Agora sim Olha só que facilidade Quando a gente aprende Fica bem mais fácil Nossa, cara do céu Deixa eu ver se dá pra comprar aqui Pulei Pulei Posso evoluir o martelo Tal, tal, tal Vamos evoluir o martelo então Vamos lá Acho que o martelo não destrói um cubo Enquanto ele destruiu todos 100 Oxa vida Mais 100 Mais 100 Vamos lá Não, tava legal até agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais cem. Mais cem. Mais cem. Mais cem. Mais cem. Deixa eu evoluir aqui o martelo. Mais cem. Mais cem. Dá para evoluir o martelo de novo? Mais cem. Mais cem. Mais cem. Acho que na próxima vai para evoluir o martelo de novo. Mais cem. Evolui o martelo. Opa. Algo aconteceu. Algo errado. Já travou o jogo? bugou bugou? não, bugou tudo por causa desses anúncios chatos mais 100 envolvemos o martelo mais 100 olha, o martelo está rapidinho mas ainda está lerdo ainda, doitado só para deixar ele sozinho mais 100 de novo está acabando a graça desse jeito mais 100 evoluiu o martelo a cada 3 segundos mais 100 mais 100 não, meu Deus caramba do céu ganhar 100 no quadro quando estavas ausente recolher nossa, não é que fiquei tão ausente mais 100 mais 100 mais 100 e vamos evoluir novamente o martelo mais 100 agora meu martelo ele destrói um cubinho a cada 2 segundos mais 100 deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo está bem rapidinho mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 vamos evoluir novamente o martelo daqui a pouco isso agora é 1 por 1 1 cubinho a cada 1 segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6 é isso mesmo mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 deixa eu ver o que tem mais se dá para evoluir aqui aqui entra nas esmeraldas e aqui entra nos dinheiros nós poderíamos mudar de nível já faz hora eu nem tinha visto mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 opa peguei o martelão aqui peguei o martelão agora está dando mais 200 olha eu falando mais 100 agora está dando mais 200 porque eu estou nível 2 opa diamante é bom vamos aumentar de nível recolher acho que agora é 300 vamos ver só que agora também nossa tem muito mais cubos agora mais 588 achei que era mais 300 agora o nível aqui aumentou deixa eu pegar esse martelão grandão aqui mais 588 já consigo aumentar aqui 2 por 9 segundos 2 por 8 segundos estou com a mão até doendo tanto chacoalhar aqui já vamos aumentar espera espera esmeralda 1578 aumenta vamos aumentar 588 588 1 1 2 3 3 4 4 5 4 5 5 6 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 15 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 Quase chegando no nível 4, hein? Pronto, deu nível 4, vamos aumentar aqui o nível do martelo, do outro martelo, do malho. E aí, quantos minutos de vídeo foi? 19 minutos. Bom, 19 minutos eu até passei do esperado, pessoal. Então é isso aí, vamos ficando por aqui, espero que tenha gostado. Se quiser baixar aí o The Cube, você pode entrar aí na Play Store e digitar The Cube. Tá? Vocês vão encontrar aí, se gostou do joguinho. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, então. Falou!